Dois triunfos do Vitória da Conquista. Olha o Tatu, arrumou perna esquerda, Marcelo Lomba. Defendeu, chute não saiu tão forte assim. Vem mais Conquista, índio de cabeça, Marcelo Lomba, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Conquista! É de Tatu! Com direito a dancinha, coreografia. O Vitória da Conquista já tinha assustado no primeiro lance. O Marcelo Lomba conseguiu a defesa. Veja aí novamente. Cabeçada do índio, que foi fraca, deu até para o Marcelo Lomba defender de vez, mas ele não conseguiu, espalmou justamente na barriga do Tatu. E aí, ela entrou no fundo das redes do Bahia. Abre o placar, o Vitória da Conquista. Tatu, camisa nova, entende muito de artilharia. Quatro gols no campeonato. Vai para a festa o atacante do Conquista. E a... Que falha lamentável do goleiro Alex. O Bandeirinha levantou o bastão. Foi para o meio, o Lúcio ficou na dúvida. Vamos ver de novo. Talisca. Vem ali o Marcão, cabeceia. O Alex defende. A bola entra, Rodrigo Martins. O gol de empate do Bahia. Ela nem toca no chão, mas visivelmente, pelas câmeras da Rede Bahia, dá para ver que a bola entra. Tiago, lance exclusivamente de José Raimundo Hora, do árbitro assistente número 1. Ele corretamente, em um lance extremamente difícil, que somente se ele está muito atento, ele consegue acertar. Ele percebeu que a bola entrou no gol. E ela só entra quando entra por completo. E nós podemos perceber nas imagens, principalmente essas em slow motion, câmera lenta, que a bola entra por completo. Tone. Fica vigiando o Tatu. Cobrança de falta, Rafael da Granja. Tá na rede. Gol! E é do Conquista. É de Rafael da Granja, cobrando falta. E ele faz um gesto ali de força, o pessoal na arquibancada. O desvio acabou matando o Marcelo Lombo, o desvio do Wellington. Se ele coloca a bola com mais, a perna com mais força na bola, talvez cortasse para valer. Mas não foi o que aconteceu. O vitória da conquista, chega o empate com o Rafael da Granja. 35 minutos. E como está fazendo o gol esse rapaz. Sétimo dele no campeonato. Tudo igual. Tone. Fica vigiando o Tatu. Cobrança de falta, Rafael da Granja. Tá na rede. Gol! E é do Conquista. É de Rafael da Granja, cobrando falta. E ele faz um gesto ali de força, o pessoal na arquibancada. O desvio acabou matando o Marcelo Lombo, o desvio do Wellington. Se ele coloca a bola com mais, a perna com mais força na bola, talvez cortasse para valer. Mas não foi o que aconteceu. O vitória da conquista, chega o empate com o Rafael da Granja. 35 minutos. E como está fazendo o gol esse rapaz. Sétimo dele no campeonato. Tudo igual. Mas o Alex podia ter saltado antes. Anderson Talisca, partiu a cobrança. Tá na rede. Gol! E é do Bahia. E não é repetição, não. Não é replay, não. É o terceiro do Bahia. O segundo de Talisca. De novo, cobrando falta. Aos 41 minutos, dessa vez de mais longe. Ele acerta a bola. Bate na trave. Entra no canto. O Alex reclama da barreira de novo. A barreira abriu. Complicou a vida do goleiro. E o Talisca. Foi para a festa no banco de reservas. Três para o Bahia. Dois para o vitória da conquista. Deixa eu defender o Alex. A barreira abriu. Daria.